A doença Sars-CoV-2, como sabemos, é uma doença sistêmica, multifatorial, que geralmente começa com uma infecção respiratória, mas dependendo de uma série de variáveis, genéticas, ambientais, virais, pode progredir e se espalhar por todo o corpo, chegando praticamente a qualquer tecido ou órgão extrapulmonar que tem um receptor específico para sua entrada, o AC2. Nós sabemos a gravidade da doença e o quanto essa infecção pode levar à morte. A doença precisa ser avaliada em cada fase. A intervenção precisa ser ajustada para cada uma delas. O que sabemos é que estamos vivendo uma diversidade crescente de sintomas inespecíficos e ainda temos muito o que aprender, um longo caminho pela frente de descobertas. E hoje já podemos falar em complicações pós-Covid-19. Nesse contexto de pandemia em que se fala muito de saúde, manutenção de um organismo saudável e apto a respostas imunológicas eficientes, a medicina integrativa pode dar uma grande contribuição eficaz, bem tolerada, tanto na prevenção primária, diminuindo o risco de contrair a doença, ao focar na saúde do paciente e também numa situação secundária ao atenuar os efeitos da infecção e, de uma forma mais geral, no acompanhamento e favorecimento da restauração das condições de bem-estar parcialmente perdidas devido a essa doença. Um dos pilares da medicina integrativa moderna são os nutracêuticos. Este termo se refere a um ramo da medicina, uma ponte entre a nutrição e a farmacologia. Os nutracêuticos representam a evolução dos suplementos comuns, inicialmente concebidos como solução não farmacológica para algumas patologias e eles são destinados a suprir a carência de determinados micronutrientes, por exemplo, vitaminas e sais minerais. Um exemplo clássico de suplemento é a vitamina C, que é tradicionalmente prescrita para pacientes com escorbuto, mas atualmente vem também sendo prescrita em várias outras situações. Na minha pós-graduação, temos no mínimo três aulas de vitamina C em que estudamos desde seus aspectos bioquímicos, função, até a sua contribuição em diversas patologias, mas aqui infelizmente não temos esse tempo. Ao contrário dos suplementos, os nutracêuticos também podem ser prescritos para pessoas que seguem uma dieta balanceada, a fim de manter um nível ideal de bem-estar, um pré-requisito indispensável para prevenir ou combater uma doença futura. E os nutracêuticos? Eles são uma família extremamente heterogênea de substâncias, cujo funcionamento se baseia na modulação de funções celulares específicas, como, por exemplo, a função redox na inflamação, na replicação celular, na morte celular, na biogênese mitocondrial. Existem centenas de exemplos. É importante a gente ter bem aqui na nossa cabeça, nesse momento, a ideia de o que é um nutracêutico e um suplemento. O conceito é muito próximo, mas o nutracêutico, ele está substituindo uma substância que o corpo produz e que estaria em falta. Quando a gente entra com o conceito de suplemento, a gente está aportando o nutracêutico para otimizar, para super expressar ou otimizar uma função específica. Uma das famílias mais numerosas de nutracêuticos é a dos moduladores do sistema redox, comumente chamados de antioxidantes, que, como vimos na live passada, são substâncias capazes de promover a ação fisiológica de espécies reativas oxidativas através da sinalização e defesa, prevenindo ou reduzindo seus efeitos indesejados, como o dano oxidativo, por exemplo. Alguns moduladores do sistema redox, como, por exemplo, a coenzima Q10, podem ser sintetizadas pelo nosso corpo, classificados como antioxidantes endógenos, mas seu nível pode cair em algumas condições fisiológicas, como no envelhecimento. Outros antioxidantes, como a vitamina C, são essenciais, ou seja, não podem ser sintetizados pelo nosso organismo e, portanto, devem necessariamente serem ingeridos por meio de alimentos nutracêuticos, são classificados como antioxidantes exógenos. Antioxidantes, tanto os endógenos quanto os exógenos, preferencialmente, devem ser prescritos diante de uma deficiência documentada, que deve ser demonstrada pela realização de análises laboratoriais específicas. Isso, quando acontece, estamos no melhor dos mundos na medicina de precisão, absolutamente personalizada. Os antioxidantes são convencionalmente divididos em diretos e indiretos. Vamos ver aqui como funciona. Os antioxidantes diretos, como o próprio nome indica, participam diretamente das reações redox, ou seja, das trocas de elétrons entre oxidantes e redutores. Os mais comuns podem ser identificados e classificados de acordo com o seu poder redox, com base em uma escala hierárquica que traz o seu potencial redox, ou seja, o seu potencial de doar elétrons de uma maneira decrescente. Esse conhecimento é extremamente importante, é um conhecimento de uma hierarquia que é fundamental e importante na hora de escolhermos os suplementos e, sobretudo, na hora de combiná-los numa prescrição para os nossos pacientes. Então, para potencializar uma ação de um suplemento escolhido e não perder a força entre as combinações. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Nessa escala, cada antioxidante é expresso como um parredox. Por exemplo, o biquinol e o biquinona. Cada parredox pode ser reciclado na reação pelo antioxidante que o precede, mostrado à esquerda. E, por sua vez, pode reciclar aquele que segue mostrado à direita. Um detalhe super importante. Os antioxidantes indiretos, por sua vez, não modulam o sistema redox diretamente, mas por meio de um controle de via de sinalização específicas. Eles incluem os polifenóis, os carotenoides e alguns alcaloides. Por exemplo, muitos polifenóis ativam o fator de transcrição NRF2, que vai para o núcleo e ativa a expressão de genes que codificam enzimas antioxidantes. Uma importante classe de nutracêuticos é representada também pelos ácidos graxos poliossaturados essenciais da série Ômega 3, amplamente distribuídos na natureza, nas sementes oleaginosas, nozes com cascas, peixes, salmão e algas. Essas substâncias, ingeridas por meio de alimentos e nutracêuticos, são transformadas a nível celular em metabólicos secundários capazes de resolver a inflamação através das resolvinas ou proteger o sistema nervoso através das neuroprotectinas. Entre os nutracêuticos mais recentes encontram-se os chamados adaptógenos, são substâncias capazes de aumentar o estado de resistência ao estresse, de qualquer tipo, físico, químico ou biológico. Nós temos vários exemplos, rhodiola rosa, ashwagandha, felodendron, entre outros. Os nutracêuticos, obviamente, também podem ser muito úteis no momento em que estamos vivendo. Eles podem ser usados para apoiar a prevenção e ou terapia médica convencional em relação à história natural e evolução da infecção pelo SARS-CoV-2. Nesse sentido, para facilitar a compreensão, pode ser útil classificar as formulações disponíveis em cinco grupos, começando por aqueles que são potencialmente úteis desde a prevenção até os que são potencialmente úteis na síndrome pós-COVID. O primeiro grupo de nutracêuticos inclui substâncias potencialmente úteis na manutenção do bem-estar para indivíduos com risco da infecção pelo SARS-CoV-2. Como se sabe, algumas doenças, por exemplo, respiratórias, cardiovasculares, metabólicas, neoplásicas, podem predispor à infecção viral e também agravar o seu curso. Por esse motivo, foi proposta a utilização de uma série de nutracêuticos com o objetivo de manter o bem-estar ou otimizar o desempenho dos sistemas mais susceptíveis. Nesse contexto, começo vamos ter quatro categorias diferentes de moduladores. Primeiro, nós temos os moduladores da função respiratória. O sistema respiratório é o sistema mais exposto à infecção viral. Também expressa um sistema redox ativo. Daí a necessidade de oferecer uma proteção nutracêutica específica. Nós temos os moduladores da função cardiovascular, a insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, aterosclerose, hipertensão arterial, disfunção endotelial. Também pode favorecer as complicações por essa infecção por SARS-CoV-2, como miocardite, disfunção endotelial, tromboembolismo e alguns dos principais nutracêuticos considerados nesses casos, como glutationa, selênio, coenzima Q10, são importantes nesse ponto, nesse detalhe da proteção cardiovascular. Nós temos os moduladores da reatividade dos adipócitos viscerais, porque a síndrome metabólica é uma condição predisponente às manifestações mais graves da infecção pelo SARS-CoV-2. Por essa razão, além dos ácidos graxos poliinsaturados essenciais da série ômega 3, alguns polifenóis também são úteis. Uma outra classe são os moduladores da função imunológica. A infecção do SARS-CoV-2 pode ser favorecida por disfunção no sistema imunológico. Temos aí a utilidade potencial de uma série de substâncias, como a vitamina C, a vitamina D3, zinco, L-glutamina, lactoferrina e muitas outras. O segundo grupo de nutracêuticos inclui aquelas substâncias que podem ser úteis nos estágios iniciais da infecção, ou seja, a partir do momento em que o vírus entra no nosso organismo. Em princípio, os seguintes nutracêuticos podem ser propostos. Os potencialmente úteis na redução da carga viral, que podem ser usados sozinhos, como por exemplo curcumina oral, ou em associação com tratamentos sinérgicos. Temos também a infusão de ascorbato em altas doses e o azul de metileno por via intravenosa. Nutracêuticos potencialmente úteis para melhorar a depuração mucociliar. A N-acetilcisteína oral é um bom exemplo e que também pode ser usada endovenosamente a depender da fase da doença. Nutracêuticos potencialmente úteis na redução da reatividade brônquica e na prevenção do reflexo da tosse. Por exemplo, por meio de modulação do óxido nítrico com a ação broncodilatadora, nós temos arginina, sirtrulina, norvalina. Tudo isso a gente discute com profundidade em termos de dose, um aumento de indicações e combinações no grupo de médicos a especialização. Continuando, nós temos nutracêuticos potencialmente úteis na melhoria do desempenho tensuativo alveolar, responsável pela troca de oxigênio e dióxido de carbono, como por exemplo, ácidos graxos essenciais da série ômega 3 e alguns fosfolipídios específicos. Temos também nutracêuticos potencialmente úteis no controle da hipóxia, pois sabemos que a consequência mais importante da infecção viral é a redução das trocas gasosas que expõem o risco de hipóxia, tanto local quanto sistemicamente. A hipóxia, por sua vez, pode promover estresse oxidativo, inflamação e as piores consequências. Entre os nutracêuticos que podem ajudar a diminuir os efeitos da hipóxia e os possíveis danos da isquemia e reperfusão, nós podemos citar o extrato de litotânio calcário, o self-food, que é um excelente resultado. O ascorbato, que por sua vez, tem a capacidade de modular o fator indutível da hipóxia, que é o HIF1. A quercetina, devido a sua capacidade de modular a xantinoxidase, é um regulador mestre nos danos de exclusão. Existe o alveolar, porque muito provavelmente, uma tempestade oxidante precede a tempestade inflamatória de citocinas, antes de se tornar uma oxoinflamação. Temos o ascorbato, ácidos graxos poliinsaturados essenciais da série ômega 3, que são potencialmente capazes de favorecer a troca de macrófagos do fenotipo M1 pró-inflamatório para o M2 anti-inflamatório. Caem nesta categoria carnitina, polifenóis, vitamina D3 e beta-glucanos. Existem também nutracêuticos que têm potencial úteis na proteção da matriz extracelular e no controle da função fibroblástica. Os danos causados pelo SARS-CoV-2 na matriz extracelular alveolar pode evoluir sutilmente durante a fase reparativa para fibrose. É a hiperestimulação do receptor ATR1 que favorece um fenótipo pró-fibrótico. Polifenóis e carotenoides têm sido propostos para prevenir esse processo fibrótico. E ainda, nutracêuticos potencialmente úteis no suporte da função endotelial, pode atuar diretamente no endotélio favorecendo a síntese de óxido nítrico, por exemplo, arginina, citrulina, vitamina C, ou indiretamente favorecendo a expressão da enzima óxido nítrico sintetase, por exemplo, resveratrol e flavonoides. Gente, são tantos nutracêuticos e tantas vias de ação que é impossível a gente pensar que no momento desse não tem o que fazer. Não tem tanto, tanto, tanto suporte e reparo para fazer nesse sistema tão complexo que é o nosso organismo e os nossos reparos e as nossas condições bioquímicas. Então, eu vou continuar falando de sintomas relativamente simples, que são importantes, que passam muitas vezes sem uma abordagem terapêutica, que a gente pode ter a perda da função olfatória e a perda da função gustativa. Então, apesar de ter uma escassa literatura disponível sobre o assunto, os nutracêuticos potencialmente sugeridos para isso são o ácido docosa-exenoico, o DHA, um ácido graxo essencial poliinsaturado da série ômega 3, na disfunção olfatória, o gengibre na disfunção gustativa. Os pulmões administram diariamente 12.500 litros de oxigênio, a partir do qual a nível mitocondrial são geradas significativas quantidades de espécies reativas de oxigênio, ROS, já em condições fisiológicas. Essa participação pode aumentar em caso de tabagismo, exposição a poluentes ambientais voláteis, em casos de intensa atividade física aeróbica, patologias pré-existentes como doenças pulmonar obstrutiva crônica, daí o potencial dos moduladores convencionais do sistema redox comum, vitamina B2, vitamina B3, ácido alfa-lipóico, glutationa, N-acetilcisteína, coenzima Q10, vitamina C e vitamina E. Embora não seja um nutracêutico, o azul de metileno pode ajudar a melhorar a função respiratória mitocondrial, agindo como um elemento sintético na cadeia de transporte de elétrons. E ainda, os pulmões hospedam um sistema de defesa integrado razoavelmente reativo, envolvendo macrófagos alveolares residentes e células endoteliais dos capilares perialveolares. Esse sistema em macrófagos alveolares expressa enzimas para oxidantes particularmente poderosos, como a NADPH oxidase, presente na membrana celular, capaz de produzir ânion superóxido e peróxido de hidrogênio, e a mieloperoxidase, capaz de converter o peróxido de hidrogênio em um dos mais poderosos oxidantes, o hipoclorito. Os moduladores convencionais do sistema redox podem ser úteis no controle dessa atividade prooxidante das células inflamatórias do pulmão. Em particular, sabe-se que a atividade dessas células inflamatórias consome uma quantidade significativa de vitamina C. Além disso, a vitamina C, por um mecanismo epigenético, é capaz de ativar as células imunológicas das séries mieloide e linfóide. Portanto, a vitamina C pode encontrar sua localização precisa nos estágios iniciais dessa infecção viral. A esse respeito, as evidências indicam que o ascorbato de cálcio oral, na dose diária de 500 a 1.000 mg, pode atingir níveis significativos nas células inflamatórias. Entretanto, mas somente a via intravenosa pode garantir níveis sanguíneos proporcionais à dose e, sobretudo, compatíveis com a atividade farmacológica necessária da vitamina C, nesse caso. Nesse contexto, é importante a gente considerar o azul de metileno, uma poderosa molécula redox, que também pode ajudar a controlar essas enzimas. Há relatos de que o ozônio favorece, nesse contexto, por estimular o NRF2 e temos como essa mesma ação, nós temos outros suplementos, que é a curcumina e os polifenóis. As células endoteliais, por sua vez, expressam a enzima óxido-nítrico sintetase, que produz óxido-nítrico, uma molécula de sinalização pleiotrópica com a ação broncodilatadora e vasodilatadora. Mas, em condições de estresse oxidativo, o óxido-nítrico é convertido pelo ânion superóxido em peróxido-nitrito, um vasoconstrictor. Essa atividade enzimática pode ser modulada por ingestão de precursores como L-arginina, L-cirtulina, por cofatores como vitamina C, vitamina B2 e vitamina B3, por inibidores da arginase, por exemplo, Norvalina, e indutores de óxido-nítrico-sintetase, como, por exemplo, o resveratrol. E, por fim, os pulmões são parte integrante de um sistema de regulação da pressão arterial, o sistema renina-angiotensina, ação arterial, cujas funções estão relacionadas com o sistema redox. A ACE2 possui três pares de cisteínas que, no estado reduzido, geram uma conformação tal que as proteínas spike do SARS-CoV-2 não podem se ligar ao receptor e, portanto, não podem penetrar nas células. Podemos resumir que, por esse motivo, a disponibilidade de tióis pode ser favorável para impedir a entrada do vírus por esses receptores. O uso de N-acetilcisteína tem sido proposto como um precursor ativo de cisteína para mantê-la ativa em dosagens e vias de administração que varia dependendo do estágio da doença. E ainda, a vitamina B3 e, possivelmente, a B2, a glutationa, podem participar da regeneração dos tióis proteicos. Deve-se ressaltar que o aumento dos níveis de angiotensina 2 é um fator predisponente à fibrose pulmonar, que, segundo algumas evidências, poderia ser prevenida ou atenuada com a administração de resveratrol ou astaxantina. O uso de inibidores da angiotensina 2, como sartans, por exemplo, telmisartan, usados na terapia antipertensiva, pode ajudar a reduzir a carga pró-oxidante e pró-fibrótica imposta pela desregulação do sistema renina-angiotensina. Agora, a gente vai para o terceiro grupo de nutracêuticos, que inclui substâncias potencialmente úteis no controle das manifestações extra-respiratórias dessa virose. Eles podem ser usados tanto na fase de disseminação sistêmica quanto na fase pós-covid. Alguns desses nutracêuticos devem ser recomendados ou prescritos independente da fase devido à sua capacidade de controlar hipóxia, de estresse oxidativo, inflamação, disfunção endotelial, disfunção do sistema neuropsicoendóctono-imunológico e qualquer desbiose ou síndrome do intestino permeável associada. Dependendo da patologia do órgão, suplementos específicos podem ser adicionados a este painel de substâncias. Por exemplo, nutracêuticos para a função imunológica. Vitamina D, vitamina C, glutamina, beta-glucana, beta-hidroxibutirato. Nutracêuticos para a função cardiovascular. Glutationa, selênio, coenzima Q10, resveratrol, flavonoides, piquinogenol para proteção endotelial. A quercetina para prevenção da lesão de isquemia e reperfusão. Os ácidos graxos poliinsaturados essenciais da série ômega 3, para proteção cardíaca e para o controle de dislipidemia e inflamação. Nutracêuticos para a função cerebral. Por exemplo, a vitamina C, coenzima Q10, L-teanina, ômega 3, curcumina, resveratrol, gincobiloba, adaptógenos. Estes podem ser utilmente associados ao azul de metileno, que atravessa a barreira hematoencefálica e desempenha uma importante ação neuroprotetora, colinérgica e antidepressiva. Nutracêuticos para síndrome metabólica. Por exemplo, catequinas de chá verde, ácido alfa-lipóico, polifenóis, antocianinas, L-carnitina. O quarto grupo de nutracêuticos inclui substâncias potencialmente úteis para prevenção ou controle de efeitos iatrogênicos. Na verdade, as terapias antivirais essenciais para o tratamento dessa infecção por Sars-CoV-2, infelizmente, não são isentas de riscos à saúde. Isso se aplica a todas as categorias de medicamentos utilizados no tratamento das infecções virais respiratórias. Antivirais, antibióticos, anti-inflamatórios, antipiréticos, analgésicos, anticoagulantes. O nutracêutico direcionado pode ser um suporte válido na redução dos efeitos colaterais indesejados e, em alguns casos, mantendo-se ao longo do tempo ou melhorando a adesão a alguns medicamentos. A palavra-chave é desintoxicação. E quando pensamos em desintoxicação, o nutracêutico mais importante é a glutationa. Ela sozinha ou em conjunto com outros hepatoprotetores pode apoiar a função do fígado, um órgão primário no metabolismo e inativação dos xenobióticos, prevenindo o dano oxidativo da aspirina e alguns antivirais, como o randesivir. Temos que considerar também os probióticos, sozinhos ou em combinação com o complexo B. podem atenuar qualquer dano induzido por antibióticos na microbiota intestinal. Existem estudos que suportam a ideia de que uma microbiota equilibrada, ou seja, pacientes que usavam probióticos, houve menor progressão da doença. Para indivíduos acamados que desenvolvem úlceras de pressão, intervenções nutricionais e ou nutracêuticas devem ser consideradas junto com remédios tópicos tradicionais. E a palavra-chave é ativar o sistema NR2, com a curcumina, mas também a FOXO3, com a axita xantina, como sugere a extensa literatura. O quinto e último nutracêutico, que nós vamos discutir, inclui substâncias potencialmente úteis no tratamento das manifestações pós-COVID-19, entre as quais predominam as sequelas neuropsíquicas e a fadiga. Candidatos ideais são adaptógenos, ômega 3, vitamina C, glutationa e colostro. Não podemos esquecer da quercetina nesse momento também.